Tu Tu Que tem esse abraço Casa, se decide Bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Ah Eu só quero o leve Da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte De levar a hora pra passear Pra cá E pra lá Pra lá e pra cá Quando Aqui Tu tá Tu É trevo De quatro folhas É manhã de domingo À toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho Que faz meu querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Ai, ai Que tem esse abraço Casa, se decide Bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai Eu só quero Eu só quero o leve Da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte É a sorte De levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Quando aqui Tu tá É trevo De quatro folhas É trevo De quatro folhas É trevo É trevo De quatro folhas É trevo É trevo Delícia, né?